Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Usam discípulos pra mudar o foco da discussão Não basta ver se de pranto dizer violência O serve do problema tá na desigualdade Empregnada na cultura do inconsciente A revolução social é a nossa saída Depois disso eu ando ligado, ligado na vida Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Sabe o que me chega?